Um empresário e um assaltante morreram e outro ladrão ficou ferido durante um assalto a uma residência ontem à noite. O crime foi no Jardim Nova Londrina, zona oeste da cidade. A tentativa de roubo foi nesta casa, que fica na rua Ernesto Tonelati, no Jardim Nova Londrina, na zona oeste. O crime aconteceu na noite de domingo, quando a família chegava em casa e encontrou os dois ladrões já dentro da residência. O dono do imóvel estava armado, houve troca de tiros e ele acabou baleado e morrendo no local. Um dos ladrões também morreu e o outro foi ferido no abdômen. O proprietário da casa, segundo testemunhas, chegou e viu a movimentação, adentrou a casa, estes dois elementos o fizeram de refém, onde o mesmo ainda conseguiu correr para um dos cômodos, pegar sua arma de fogo e iniciar o confronto armado com ambos os meliantes. Um vizinho que ouviu os disparos, foi até a casa para saber o que estava acontecendo e deu de cara com o ladrão, que mesmo ferido, ainda fez ameaças. Ficou fazendo ameaça, ficou fazendo ameaça para todo mundo que chegava na porta. Aí a vítima estava armada também ou tentou tomar? Não, ele tinha arma, ele tentou, foi entregar a arma para os ladrões e disse que não esperaram. Ele entregou a arma e tirou nele, aí ele revidou. O acusado que sobreviveu foi atendido pelos socorristas com ferimento na virilha e no abdômen e não tinha movimento nas pernas. Ele estava com, não sentia ali abaixo da cintura, não sentia qualquer movimento que nós fazíamos ali, toque. Provavelmente o projétil ia atingir a coluna desse rapaz. Familiares e amigos do comerciante assassinado ficaram revoltados e tentaram invadir a ambulância, mas foram contidos pelos policiais. Foi uma situação bastante drástica, com esse senhor conhecido, trabalhador, perdeu a vida de uma forma tão brusca. Então ocorreu esse fato aí, mas a polícia conteve os parentes, os conhecidos desse senhor para evitar coisas maiores. O acusado que sobreviveu já tem diversas passagens por crimes e possuía vários mandados de prisão em aberto. Já tem várias passagens pela polícia, tanto é que ele tem cinco mandados de prisão em aberto. O dono da residência que foi morto pelos criminosos, Joel de Paula, tinha 32 anos e era dono de um estacionamento. No momento da troca de tiros, entre os reféns, estava também uma criança em cadeira de rodas que não se feriu. O perito da criminalística examinou o local do confronto e apreendeu as duas armas usadas pelos criminosos e a pistola que estava com a vítima. É numeração intacta, por incrível que pareça, não estavam com a numeração raspada, como é algo muito comum dos miliantes de estar portando esse tipo de arma. Este Fiat Palio estava estacionado a uma quadra da residência onde houve a troca de tiros. A polícia acredita que ele seria o carro utilizado para a fuga, já que a chave do veículo estava com o suspeito, que ficou ferido. Nossa equipe P2 fez buscas no interior do veículo, foram localizados apenas alguns objetos de evidências como balaclavas, sacos de dinheiro, entre outras coisas de menor importância, mas que evidenciam que são pessoas preparadas para esse tipo de crime. Aí a família sai de casa, quando retorna, é recebida por visitantes do alheio, criminosos que estão lá para assaltar. Aí o comerciante, que é o dono da casa, o chefe da família, está armado e aí dá isso.